Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android, 3211-0409. Com 11 anos de muita história, uma das maiores festas de música eletrônica do Mato Grosso do Sul movimentou e muito a capital, com direito a uma line-up exclusiva com grandes nomes que colocaram todo mundo para dançar. Então se prepare que agora vamos desembarcar na Noite do Branco. Mato Grosso do Sul 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri